Boa noite, pessoal. Professor Luciano. Gente, existe uma situação na gerontologia, né? Onde percebemos que certas pessoas idosas passam muito tempo na posição de sedestação. Isto é, ficam sentados, né? Sentadas muito tempo, mais de quatro horas, tá? Às vezes a manhã toda, a tarde toda. Então, sempre vem aquela pergunta das pessoas para mim. Se essas pernas desses idosos devem ficar pendentes para baixo ou ficar apoiadas sobre um banco, sobre um puff, sobre almofadas. Então, a resposta é a seguinte, depende, tá, gente? Se for uma pessoa idosa que tenha alguma doença arterial em que esse sangue arterial está com dificuldade de chegar aos pés, tá? Nós temos que deixar essas pernas para baixo, pendentes, ok, gente? Mas se, pelo contrário, nós percebemos edemas nas extremidades, principalmente nos pés, tornozelos, no terço inferior das pernas, é interessante elevar essas pernas para facilitar o deslocamento do sangue venoso e também da linfa, né? Porque esses dois sistemas escorrem paralelos, né? Colados um ao outro. Então, veja mesmo. Mas só que tem um detalhe também. Não é importante, não é interessante só elevar as pernas daquele idoso que tenha edemas de extremidades, mas também colocar ele de pé por alguns minutos. Fazer com que ele caminhe também, tá? Pelo menos 5, 10 minutos na sua própria residência. Porque esse trabalho de movimentação vai produzir contrações musculares nos membros inferiores, isto é, nas pernas e nas coxas. E como nós sabemos, os músculos esqueléticos, eles se comportam como um outro coração, né? Porque ele faz a contração. Quando ele contrai, ele começa a esmagar, a apertar o sangue, os vasos venosos. Então, facilita o retorno desse sangue para o coração, né? O sangue venoso, que é pobre em oxigênio. Ok, gente? Outro detalhe importante. Existem alguns profissionais que fazem drenagem no corpo do idoso de uma forma sistêmica. Todo o corpo do idoso é drenado, uma drenagem linfática. Aí vem a seguinte pergunta. Será que esse coração, o coração direito, no caso, que recebe o sangue venoso, ele está apto para receber essa quantidade maior de linfa e de sangue que vai ser ejetado para os pulmões? Então, fica a pergunta no ar, ok, gente? Então, para se fazer uma drenagem completa no corpo de um idoso, é importante saber se esse coração, principalmente do lado direito, ele está com uma funcionalidade eficaz, né? Eficiente para mandar esse sangue, né? Para os pulmões, para ser oxigenado e ser redistribuído para todo o corpo do idoso. Então, fica essa observação importante, tá, gente? Então, não se esqueçam, a fisiologia do idoso é lenta, tá? A recuperação de lesões na pessoa idosa é lenta, ok, gente? Então, temos que ter muito cuidado, tá? Porque o idoso sofre várias transformações durante a sua vida. Isso pode se tornar um efeito perigoso para a saúde da pessoa idosa, ok, gente? Então, vai fazer drenagem linfática geral em todo o corpo da pessoa idosa? Faça primeiro, tá? Uma avaliação, leve seus pais a um cardiologista, né? Para ter informações sobre essa bomba ejetora, sobre esse coração, se ele está realmente funcional, ok? Para não haver algum tipo de congestão, tá? Nesse sistema entre o coração e os pulmões, ok, gente? Tudo de bom para vocês? Um forte abraço, professor Luciano. Até o nosso próximo encontro. Tchau, uma boa noite.